Pá Walter, um rapaz de 29 anos foi baleado duas vezes quando caminhava por uma das ruas do bairro Três Barras. As informações com o repórter Oliveira Júnior. A tentativa do homicídio aconteceu nesta madrugada no bairro Três Barras. Dois homens que estavam numa motocicleta Honda Titan 125 cilindradas de cor vermelha passaram pelo local e atingiram a vítima identificada como Everson Ferreira de Almeida, 29 anos de idade. Dois disparos, um atingiu as costas e outro a perna direita. O SAMU foi acionado e a vítima foi conduzida ao pronto-socorro municipal de Cuiabá. Testemunhas apenas conseguiram identificar a motocicleta, não tem informações da placa e nem da identificação positiva dos autores desta tentativa de homicídio, que vai dificultar o trabalho das investigações. Com imagens de Valdeir Moraes e Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.